Tá, talvez o Leopoldinho fique um pouco triste no vídeo de hoje Talvez, talvez ele não fique, talvez ele não fique de boa Vai ficar Que foi, vida? Ele vai ficar arrasado, vida Gente, fala aí pro João, comenta aí embaixo, você não deveria ter feito isso Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Oxi, a luz tá piscando, não é impressão minha? Misericórdia Tem que acender mais Tá aparecendo uma baladinha aqui, não tá? Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem Eu não faço a menor ideia de quando eu trouxe a última trollagem aqui pra vocês no canal, né? É o seguinte, o Leopoldinho, ele comprou o boneco do Lucas Neto E basicamente ele ama o boneco do Lucas Neto É o boneco que ele mais gosta porque é o boneco mais novo dele O boneco fala um monte de coisa, sai andando Gente, vocês têm uma noção? O Leopoldinho sempre, quando ele tem um brinquedo novo, ele leva pra escola Eu falei assim, você não vai levar luquinhas pra escola porque ele chama de luquinhas, né? O boneco do Lucas Neto O boneco do Lucas Neto Aí ele falou assim, não, vai que eu perfe e tal Foi a primeira vez que ele teve um sinal de carinho gigante Um afeto pelo boneco, entendeu? E o Leopoldinho, ele gosta muito de brincar de esconde-esconde Onde é eu e ele se escondendo da Luísa ou a Luísa atrás da gente Porque é time dos meninos versus time dos meninos Isso, a gente faz tipo uma rivalidade, entendeu? O time dos meninos contra o time das meninas E aí eu falei assim, Leopoldinho, vamos brincar de esconde-esconde Só que o Luquinhas vai ser do nosso lado E aí a Luísa pega algum ursinho dela pra ser do lado das meninas Só que aí eu tive a brilhante ideia Não sei se é tão brilhante assim, talvez o Leopoldinho fique triste Talvez ele fique triste, mas talvez ele fique feliz Talvez não, porque ele vai ficar triste só Durante a trollagem, eu e ele correndo pra lá e pra cá Com o boneco do Lucas Neto Eu vou fingir que vou derrubar o boneco E vou falar, Leopoldinho, o boneco quebrou, não sei o que E agora? Só pra gente ver qual que é a reação dele, entendeu? Eu acho que ele vai chorar Porque se eu falar assim, Leopoldinho, a Luísa quebrou ali A Luísa se quebrou Dá um zoom bem na cara dele Pra gente ver bem a reação dele Porque eu acho que ele vai fazer assim, ó Mas vai ser uma reação bem rápida Porque o boneco vai cair Eu vou falar, Leopoldinho quebrou Na hora que ele for olhar, não vai ter quebrado nada É, gente, pra gente não ficar com dó dele, né Pra você não ser uma maldade Vai ser uma coisa rápida A gente vai fazer bem rápido Vai falar, quebrou Aí ele vai... Não, 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 não tá quebrado, entendeu? A gente vai ver o que vai acontecer Caso caia no chão e quebre Eu vou lá e compro outro boneco do Lucas Neto Pro Leopoldinho e fico com o boneco quebrado dele Porque eu sempre quis ter um boneco do Lucas Neto também Vou comprar um pra mim, gente, vai me brincar Gente, olha o boneco do Lucas Neto aqui, ó Que coisinha mais linda E aí, beleza? Ele fala um monte de coisa Desde o começo eu já sabia disso Eu sou uma foca Olha, gente, ele tem até o pôster do Lucas Neto ali na hora de ver Muito bem, eu sou o Lucas Tá bom, agora a gente vai deixar o boneco aqui Deitadinho, coberto, né Nossa, deitadinho Vamos cobrir ele com o travesseiro mesmo Que é mais fácil que pegar uma coberta E agora a gente vai chamar o Leopoldinho Ai, amor, jogou o que na minha cabeça? Tem uma orçada na cara também Então a gente vai chamar o Leopoldinho Chega de violência nesse vídeo aqui A gente vai chamar o Leopoldinho e começar a brincar Eu tô com medo Vou tomar uma orçada, né? Ai, para Então agora a gente vai atrás do senhor Leopoldinho Porque eu não sei cadê ele Eu achei que ele ia estar no quarto dele E ele não tá O que é isso aí? Uma panela de brinquedos? Sim Você vai dar o que essa panela de brinquedos aí? Você vai juntar tudo? Por que a gente não brinca de esconde-esconde? Eu, você e o Luquinhas Pra gente se esconder da Luísa Não A gente vai brincar de cara a cara De cara a cara? Mas você não quer brincar com o Luquinhas? Não Eu quero brincar de cara a cara Amor, como é que é a brincadeira do cara a cara? É um jogo de tabuleiro Mas depois a gente pode brincar? Desconto-esconto-esconto-Coloquinhas? Sim Mas depois a gente brinca Desconto-esconto-esconto-Coloquinhas Eu falei no meu cabelo meio errado O que você acha, Luísa? O que vai dar aqui? Ele tá misturando tudo Eu acho que vai dar um polêm rosa mágico Que viagem é essa, véi? O que que deu? Merda nenhuma Deu nada Deu um cachorrinho Eita, né, né Gente, ele misturou várias coisas E deu um cachorro Parabéns Eita Cachorro tá andando Meu Deus do céu O cachorro quer sair daí Sai daí da panela doido A Luísa tá ali E eu e o Leopoldinho já saímos correndo Leopoldinho, quer se esconder onde? No seu quarto? Ai meu Deus Leopoldinho, Leopoldinho O Luquinhas tá ali na cama Pega o Luquinhas pra se esconder Leopoldinho, eu vou ficar segurando a porta Pega o Luquinhas ali O Luquinhas tá ali na cama Senão a Luísa vai achar ele A gente tem que esconder o Luquinhas hoje Vamos... Que susto, meu Deus do céu Ai amor Quer me matar do coração, meu Deus Olha o... Você assustou, Leopoldinho? Sim Eu também Você tá doida, menina Você esconde o Luquinha Você não se escondeu muito bem Porque eu achei você Não, não, não valeu Porque a gente tava pegando o Luquinhas Né, Leopoldinho? É Vai ter que ir de novo Pra gente se esconder de novo, tá bom? Eu vou pra lá Acho que eu fiz uma besteirinha Adorei esse boneco Leopoldinho Ai, quebrou o boneco? Não Que susto, achei que tinha quebrado Mas se esconder aí Ela vai ver Porque ela já viu o que tá escondido aí Vamos pro quarto da Luísa se esconder Vai, dá o boneco pra mim Cuidado, cuidado Vai, vai, corre Vem, vem Vai na frente, vai na frente Você quer se esconder aonde? Ai, o Lucas não para O Lucas não para de falar Quem tá no armário? Entra no armário Entra no armário com o Luquinhas Vai, vai Eu vou te pular dentro E vou ficar aqui fingindo que você não tá aqui Eita, isso Cuidado Vou te fechar, tá? Então gente, a gente já conseguiu aqui A gente tá fazendo toda a brincadeira Com o Leopoldinho A gente tá brincando Desconto esconder eu, ele, o Luquinhas e a Luísa E daqui a pouco a gente vai fazer a trilagem com ele Eu já falei umas duas vezes que o boneco tá um pouco quebrado Não sei o que E depois na hora que eu for sair correndo alguma coisa do tipo Eu vou fingir que vou deixar cair Vou deixar cair em cima de um travesseiro De alguma coisa E vou falar Leopoldinho Quebrou, quebrou Ou Eu pensei em outra coisa também Eu falei duas vezes Leopoldinho, eu acho que eu quebrei o boneco Acho que eu quebrei o boneco Ele nem ligou Eu falei Leopoldinho aqui A cabeça dele tá quebrando Aí ele olhou e falou Tá bom Isso é o correndo Então eu acho melhor você pegar o boneco da gente Eu vou pegar dele Aí você pega de mim e sai correndo E deixa o boneco cair A gente deixa ele lá Tipo na esquina do quarto Aí você fala Quebrou, quebrou, meu Deus Porque eu já falei duas vezes que quebrou ele Tá, não tá nem Tá Então eu vou pegar o boneco Você rouba de mim E deixa cair Pra gente ver qual vai ser a reação dele Então fica aí Agora entra no quarto Ele fala, cadê o Leopoldinho Cadê o Luquinhas E eu vou ficar falando Não sei, não sei Leopoldinho, Leopoldinho Leopoldinho A Luísa tá entrando no quarto, tá Fica aí, fica aí Ela vai entrar Ela tá entrando, ela tá entrando Cadê o Leopoldinho? Não sei Cadê o Luquinhas? Não sei O Leopoldinho e o Luquinhas Eu não tô nem aí com o Leopoldinho Eu quero o Luquinhas O Leopoldinho e o Luquinhas Tão lá na cozinha Não tô não Se você tá aqui É porque eles tão aqui também É porque eu tô aqui sozinho Eu vim assistir televisão, entendeu? Eu vim comer fim Já sei Eles devem estar no armário Não tá nada no armário não É que não tem Olha a alimentação Devem estar no armário A Luísa nesse vídeo É tipo a bruxa maligna Na época do vídeo Será que eles tão Mestre da porta? Amor, cuidado pra ela Empurrar o armário E prender o menino lá Meu Deus, meu Deus Leopoldinho, para Leopoldinho, para Leopoldinho, não Leopoldinho, fica aí Leopoldinho, fica aí Fica aí, fica aí, Leopoldinho Leopoldinho, fica aí Ainda bem o quê? Que não sei o sangue? Você machucou o pé Na porta do armário? Leopoldinho, mas você é muito forte Você não pode sair Empurrando os armários assim Que você vai quebrar tudo Deixa eu ver seu pé Hum, que cheirinho Eu vou pegar o Luquinhas Não Não, não Não, Luísa Não, Luísa A gente vai precisar pegar ela agora, Leopoldinho Vai, vai Corre Você tem que pegar ela Ela Você quebrou o Luquinhas? Cadê? Ai, Leopoldinho, ela quebrou Leopoldinho, e agora? Leopoldinho, ela Ela quebrou o Luquinhas Cadê o braço? Cadê o braço dele? O braço dele caiu O braço dele tá no seu quarto Vamos procurar o braço Ah, meu Eu não acredito que a Luísa quebrou o Luquinhas, meu Pega aí Quebrou? Trolagem, Leopoldinho Trolagem 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 Você ficou triste? Não Não Foi um grande sustão Foi um grande sustão Leopoldinho, você tomou um susto achando que tinha quebrado o Luquinhas? Sim Ele saiu correndo Deixa eu ver Tá tudo bem com o Luquinhas? Tá Tá tudo bem Deve estar muito triste se tivesse quebrado Sim Óbvio O Luquinhas é seu boneco preferido ou não? Agora eu vou jogar O que? Cara a cara? Acertou 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 Então vai Agora você tá tranquilo Porque não quebrou o Luquinhas Você quase quebrou o armário Ai, quebrou sim Ai, o braço Trolagem de novo Ai, Leopoldinho, olha aqui Ah, não, quebrou o braço Trolagem, trolagem Ele entrou na brincadeira agora É, ele que tá trolando a gente Trolagem Ah, quebrou o seu pé Mas essa Trolagem Trolagem Ele gostou, gente, trolagem Nem gostou Vamos lá levar esse Luquinhas pra dormir E pra gente brincar de cara a cara, tá bom? Leopoldinho Eu vou jogar ele daqui no chão Não, não, não Uh, 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 uh Uh Deixa ele dormindo aí, tá bom? Então vai Preparando Cara a cara Ele tá Cara a cara Você tá animado pro cara a cara? Tô super O que você me perdoa? Ela foi brincar E agora foi sério Deixa eu ver Olha Quebrou o braço Quebrou o braço Ah Trolagem Leopoldinho, olha aqui Dá tchau pro pessoal Manda deixar o like Deixa o joinha Gente quebrou o beardinho Meu deus Pude de um Tchau Leopoldinho Doido Tá animado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto